Olá mãe, você identifica que seu filho é gago? Ele bloqueia as palavras, prolonga elas e tem tiques nervosos ao falar? Eu sou a fonodióloga Natália Marreiros e vim lhe ajudar com essa sua queixa, com esses questionamentos com seu filho. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe para muitas outras mães que a gente vai estar ajudando aí, tá bom? Com essa mesma dificuldade. Mãe, o conceito de fluência é característica da fala espontânea e natural, sem dificuldades, produzida com facilidade. E já o de fluência são as quebras na fala, os bloqueios, prolongamentos ou repetições dos sons da fala, o que chamamos de gagueira. Existe uma gagueira fisiológica que é esperada para o momento, no momento de aquisição de linguagem, onde muitas crianças estão aprendendo muitas palavras novas e ficam ansiosas para falar, bloqueando ou procurando qual palavra vão usar. Isso é normal e deve desaparecer. Porém, temos que ter atenção e após essa faixa etária de aquisição de linguagem, deve ter a intervenção terapêutica e orientação familiar com uma equipe multiprofissional. A ansiedade é um fator importante na fluência dessa criança. O ambiente familiar saudável também contribui para uma fala sem bloqueio ou interrupções. Momentos calmos e tranquilos ajudam ela a falar melhor. A gagueira é um distúrbio da fluência que atinge 5% da população mundial. E quanto antes intervirmos nesse processo de fala da criança, teremos a maior possibilidade de reversão para o falar fluente, uma fala fluida. De acordo com a literatura, somente 1% da população irá desenvolver uma gagueira de maneira crônica. Então procure um fonodiólogo o mais breve possível, para que isso não ocorra. Uma intervenção precoce com orientação também é importante. Ah, mas o que leva o meu filho a gaguejar? Também estudos mostram que situações desconfortáveis, como a apresentação, provas orais, podem desencadear condições de gagueira temporária. E a gagueira não é uma questão psicológica ou comportamental. Porém, algumas condições podem desencadeá-las. Especialistas também apontam um fator hereditário muito forte. Mas o estresse, os traumas e problemas emocionais nessa criança desencadeiam e pioram o quadro da fluência. O mais importante é dar amor ao seu filho e procurar um fonodiólogo especializado para ajudar na orientação familiar e conduzir essa criança. Acompanhe nossos vídeos no canal. Lá eu tenho outros falando das dúvidas e a intervenção terapêutica dessa criança. Tá bom? Se inscreva e ative o sininho de notificação. Compartilhe nos grupos de WhatsApp para ajudar muitas outras mães e famílias com essa mesma dificuldade. Um super beijo e abraço da fome. Tchau, tchau!